oi gente então é tier list atualizada tá agora de outubro de 2022 com a lani rose tá eu montei aqui todos atributos base de todas as taimanins atributos base no level 81 tá sem skins sem equipes sem contar com atributos é da sua conta quando você coloca com os equipamentos que você ganha vida e ataque etc a taimanin pura no level 81 despertadas sem nenhum adicional tá e me surpreendi porque a anny rose ela é uma taimanin exclusiva de pacote ela nunca ficará disponível por gemas nunca ela é exclusiva de pacote ou seja depois de duas semanas do lançamento dela ela não ficará disponível por gemas isso quem disse foi a gremoli games e também consta dentro do jogo essa informação também quando você clica nela mostra que ela só está disponível por pacote e nunca estará disponível por gemas espero que eles mudem essa decisão porque me surpreendi com essa tia lista agora essa atributos base dela porque eu fiquei pensando porque ela seria uma personagem tá é exclusiva somente de pacote e não estaria disponível na compra por gemas nunca porque ela deve ter atributos gigantescos monstruosos deve ter skills quebradíssimas apelonas mas não quando a gente vai lá no fundo lá nos atributos base no máximo 81 a gente descobre que ela não é tudo isso tá é o hp dela é cinco mil quatrocentos e dezesseis tá ela é inferior a astarote astarote ainda continua sendo a taimanin com maior hp base do jogo 6104 tá ela está atrás no hp da sora ela está atrás da felícia ela está atrás da rim ela também está atrás da tiranui ela ela está atrás de quem mais da murazaki tá então tem muitas taimanins aí uma bem mais baratas que ela que tem mais hp que ela outra coisa o ataque dela 3724 tá é um ataque relativamente alto porém ela tá atrás ainda da kirara e ela tá atrás da tokiko a tokiko tem ataque maior do que o dela base tá não sabemos se a skills da anne rose é forte ou fraco as que os dela os danos mas sabemos que as atributos base lá de ataque são inferiores ainda algumas tamanins que temos no jogo disponíveis por gemas a ingrid continua sendo a que a taimanin com maior ataque base do jogo vamos para a defesa a defesa dela é relativamente média 5054 tá ela tá atrás da kirara ela tá atrás de ouvir de quem mais da azuca e ela tá atrás da tokiko também tá então vendo a ela dá a entender que a tokiko é mais forte do que ela e olha tokiko não é uma boa opção para quem é iniciante porque pra jogar com a tokiko tem que ter bons equipes porque as skills dela não dão um dano tão alto como dano de uma skill da shizuru entendeu bom a kirara continua sendo a maior defesa base do jogo vamos para o crítico crítico dela é bem baixo tá só não é menor do que da kirara e da murazaki só que é baixo ela tá atrás da maioria das taimanins tá e ainda o crítico maior ainda continua sendo da sakura tá bom é vendo essa tireless eu fico me questionando porque a pessoa compraria ela no pacote só por colecionar apenas isso porque não vejo uma vantagem no pv e ou no pvp do jogo obviamente se você comprar ela e equipar ela tudo no máximo com melhores equipes do jogo prêmio ela vai ficar super forte como qualquer outra taimanin ficaria mas estamos falando aqui para free to play está qual seria a vantagem do free to play tentar pegar ela pela primeira vez gastando no jogo pela primeira vez por um pacote nenhuma porque tem muitas outras taimanins que você pode pegar por gemas que são mais fortes do que ela em todos os atributos que a gente apresenta aqui tá então a anne rose é uma personagem legal um designer gráfico excelente por os atributos base dela não condiz com a exclusividade que ela tem no pacote tá eu tenho aqui um vídeo aqui de um canal aqui é below game channel very good channel below game channel youtube esse canal aqui dele de um gringo tá ele fez uma comparação de skills da da anne rose com todas as outras taimanins vamos ver essa skill dela aparece com a da ingrid eu falei em um vídeo passado que ela lembra um pouquinho ainda de mesmo alguns golpes e você pode ver que isso aqui também lembra um pouco ainda esses que o dela é de de acordo com essa espada dela aqui ele compara esse skill com a da kirara e da astarote então realmente parece só que aqui tem um porém ela ganha muitos atributos base tá vendo quer dizer atributos base não muita muitos buffs ela ganha é proteção ataque crítico aumenta sua defesa aumenta seu crítico rate e seu dano e esse skill dela eu falei que parecia com o da rinco também e é bem interessante aqui tá falando que possivelmente poderia ser um easter egg de uma personagem que também tem no mundo taimanin que faz parte do universo dela essa skill é similar ao da su por causa do teleporte ta vendo que vai atrás do oponente ele ta falando que essa skill lembra muito o jogo do playstation 2 do tenshu ta eu não cheguei a jogar esse jogo então não posso dizer eu não sei mas ele fala aqui o nome da skill em si essa daqui parece muito a murazaki eu também percebi isso que ela puxa e ela recupera a vida e esse contra ataque também lembra a kurenai e aí e aí e aí e aí bom legal é voltando aqui é nós podemos ver que ela tem skills que são similares a skills de outras taimanins porém não sabemos ainda o dano se é muito alto muito baixo eu acredito que não seja lá aquelas coisas que nem nós temos taimanins aqui que tem danos absurdos e uma unic skill a shizuru ela tem um dano absurdo e uma unic skill e assim por diante eu não vi nenhuma skill de controle dela então ou seja ela não é uma personagem de controle ta controle alto é o boro e kirara ela não é uma personagem que tem controle ta ela não tem uma skill com dano muito alto ela recupera vida legal ela tem uma skill que é junta os inimigos num centro fica dando dano neles legal também ela tem skills parecidas com a da ingrid legal também só que eu não vejo nenhuma vantagem ainda de comprar ela tá ela está extremamente cara ela está custando 44 dólares se eu não me engano tá até o momento e é isso gente na tier list de outubro de 2022 nós podemos ver que ainda taimanins disponíveis por gemas ainda são mais fortes do que essa taimanin que é exclusiva só por um pacote tá então não fiquem triste se caso vocês não conseguirem adquirir ela pelo pacote porque é muito caro até eu também estou pensando seriamente se eu vou querer adquirir ela ou não tá talvez por colecionar não sei mas vantagem no pve do jogo eu não vejo nenhuma até porque ela não tem muitas skills em áreas e sabemos que o pve do jogo arena tower é essencial é essencial e na arena tower como ela é um tipo demon ela não se sairia bem no andar 7 e 5 você teria que equipar muito bem ela com equipes premiums de pay to win para poder sair muito bem mas com equipamentos free to play eu acho que ela não se sairia também como uma murazaki ou uma felicia na arena tower felicia, nós sabemos que ela é quase imortal ela seria ser uma passagem exclusiva porque ela é bem quebrada as skills dela tá bom gente é isso tá essa é a tier list 2022 eu espero que eles mudem essa decisão dela ser só por pacote porque eu não vejo vantagem nenhuma disso eu espero que no final do evento eles mudem isso e coloquem ela disponível por gema daqui 2 semanas tá bom vamos torcer tá bom vou encerrar aqui galera não esquece de fazer os seus eventos tá bom falou gente tchau